Na noite de ontem, a polícia militar encaminhou aqui para a central de flagrantes em Cristóvão dois elementos que foram flagrados tentando arrombar e furtar uma residência. Na verdade, não foram flagrados no momento exato, mas momentos depois. Porque um cidadão, morador da SC443 em Sara, ele estava dormindo quando ele ouviu o barulho de alguém tentando arrombar a porta da residência. Ele levantou-se, fez ali alguma movimentação dentro da residência, dois elementos em um gol fugiram então do local em sentido a Morro da Fumaça. A polícia militar foi acionada e quando ia em direção à residência, encontrou o veículo vindo em sentido contrário. A polícia militar fez o sinal de abordagem para que eles parassem, não pararam. A polícia foi atrás no acompanhamento e depois de 500 metros em direção a Morro da Fumaça, eles pararam e foram então abordados pela guarnição da polícia militar. No veículo, a polícia encontrou R$ 480,00, encontrou ainda ferramentas usadas para arrombamento e também dois celulares. Quando os policiais puxaram no sistema integrado de segurança pública, descobriram que os dois elementos já têm várias passagens por furto e também por receptação. Então, depois dessa abordagem, a polícia conseguiu então capturá-los e encaminhá-los aqui para a central de flagrantes.